Algumas vezes as crianças elas sentem algum tipo de febre, alguma inflamação na garganta e algumas das vezes também a gente tem ibuprofeno gotas em casa. Mas muitas mães não sabem como que faz esse primeiro socorro aí com a criança com ibuprofeno. Gente, geralmente ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, ele serve pra febres e dores, ele é analgésico e também antitérmico, ele geralmente é dado uma gota por quilo, tá? Então assim, não sai dando adoidado sua criança ibuprofeno, geralmente é uma gota por quilo. E lembrando que você pode dar o ibuprofeno, mas se não passar febre, as dores da criança tem que levar no hospital, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí